Naquela praça em frente ao Ginásio Verdão, aconteceu recentemente um problema, um desentendimento, uma falta de acordo entre vendedores de carros e os novos administradores do ginásio. Ali funciona uma venda tradicional de automóveis, foi muito conhecida como pedra, essa que você está vendo aí nas imagens. Aí são os vendedores, num dos dias de protesto, que utilizavam esse espaço aí para a venda dos carros, um local para a venda dos automóveis. Esses vendedores precisam sair do local, porque agora vai ser utilizado esse espaço para outras finalidades ligadas ao Ginásio Verdão. E ainda não houve um acordo, houve protestos e aí ficou a nossa dúvida. Inclusive tem imagens aí dos protestos que foram feitos pelos vendedores. Eles tocaram fogo, então foi uma situação bastante desconfortável, né? Para eles, vendedores de carros, e também para o Estado do Piauí, que fez a parceria público-privada com o Ginásio Verdão e com os próprios responsáveis agora pela administração do ginásio. Como é que vai ficar essa situação? Para falar a respeito dessa situação, estamos recebendo aqui o Aldo Simão, que vai trazer para nós detalhes. Ele que é diretor de marketing da empresa, que agora passa a administrar o Ginásio Verdão. Aldo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Como é que está o entendimento com essas pessoas em relação ao futuro desse comércio de carros ali na praça? Para começar, nós não queremos que eles saiam de lá, muito pelo contrário. Existe uma negociação entre a SUPARC, que é a Sobretendência de Projetos e Concessões, Parcerias e Concessões, através da doutora Viviane Mouros, que está negociando com eles, porque nós temos agora, eles estão lá, como você falou, há mais de 20 anos. O que nós vamos fazer quanto assim que ganhamos o projeto? Nós vamos reformar todo aquele espaço. Vamos dar melhores condições para o público, para o nosso público, sendo que nós vamos promover agora no Verdão eventos internacionais, eventos nacionais. A gente vai inaugurar o Verdão agora, reinaugurar o Verdão com o Jogo do Falcão. Então, o que é a ideia? Vamos reformar o espaço, vamos iluminar, vamos colocar praça de alimentação, vamos colocar banheiros públicos e vai continuar aberto para que eles possam trabalhar lá. Então, eles vão continuar trabalhando lá. Mas em que condições? O que vocês estão exigindo? O que é a ideia? Como a gente vai reformar todo o espaço, vamos colocar segurança, vamos colocar duas praças de alimentação, a gente vai exigir uma taxa mínima para a manutenção daquele espaço. Até porque, você tem uma ideia, vamos inaugurar com o Falcão, o Jogo do Falcão agora, dia 7 de abril, o Falcão Rei das Quases vai estar lá. Obrigatoriamente, com certeza, vamos ter um público muito grande. E para esse público, ele tem que ter condições. Certo. Agora sim, vocês têm dialogado com essas pessoas? Não, porque esse diálogo, como eu disse antes, ficou entre a doutora Viviane Moura e eles. A doutora Viviane Moura, que responde pela SUPARC. Então, eles é quem estão conversando. E qual é o foco desse diálogo? A doutora Viviane tem tratado com vocês? Como é que vocês estão recebendo informações sobre esse avanço? O foco do diálogo é esse que eu lhe falei ainda há pouco. Nós apresentamos o que é a nossa ideia de proposta, de reformulação, a reforma, os ajustes, e o que a gente pensa. E aí, ela levou isso para eles e estão conversando. Eu não sei onde... Na verdade, nós não sabemos onde está o impasse, nem por que desse impasse. Porque nós estamos oferecendo melhores condições. Lá não tem banheiro, a gente vai colocar banheiro. Lá não tem área para eles sentarem. Vamos colocar duas praças para sentarem. Vamos colocar duas lanchonetes para atender. Então, na nossa visão, estamos oferecendo melhores condições. A gente vai reformar o Verdão. Vamos transformar a Arena Verdão, vai voltar a ser novamente uma das praças mais importantes do esporte, do esporte piauiense. Agora, pergunto, Aldo. E quando tiver eventos de manhã, essas pessoas vão poder ficar trabalhando lá? Mas os eventos que acontecem de manhã, aí temos que ter um consenso. Normalmente, eventos esportivos ou os outros eventos que vamos organizar lá, eles acontecem fim de semana. Então, tem que ser conversado. Já trabalham a semana toda. Quando for um evento fim de semana ou à noite, o espaço tem que estar livre para o estacionamento. Você acredita que até quanto tempo deve levar para resolver o impasse em torno do ginásio? Para a gente, já devia ter resolvido isso. Então, nós achamos que não leva mais de 15 dias para que seja, chegue a ser um consenso, que seja resolvido de fato. Você acredita que 15 dias daqui em diante, vocês tenham essa situação resolvida? Nós queremos que esteja. Na nossa parte, estamos fazendo. A gente está trabalhando, organizando, reformulando, apresentando as condições de trabalho, apresentando as condições de melhoria, para que esse consenso seja mais fácil. Você acredita que eles aceitem as condições que vocês estão colocando? Eu não vejo por que não aceitar. Eu não vejo por que não aceitar. Como eu falei, a gente está cobrando taxa de minutenção, a gente está oferecendo melhores condições de trabalho. Então, eu não vejo por que não aceitar. Eles vão poder continuar fazendo todo o comércio que tem ali? Vocês não vão se meter com isso? Não, pelo contrário. Tem outro detalhe. Dentro do nosso projeto, do nosso cronograma, a Arena Verdão, a gente tem que trabalhar dela nos moldes que é hoje a Arena Mineirinho, do lado do Estado de Mineirão. Então, lá acontece todo mês uma grande feira de carro. Então, além da feira normal, a gente quer promover, uma vez por mês, um grande feirão de automóveis para dar mais visibilidade ainda, tornar a coisa mais profissional, dar um ar mais imponente para a coisa. Então, a tendência é que haja solução pacífica para aquela situação. É o que nós queremos. Está certo. Então, queria agradecer, Aldo. Muito obrigado pela participação aqui conosco, obrigado pelos esclarecimentos e nós vamos torcer para que haja esse entendimento entre os vendedores de carro e os administradores do Verdão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo.